Olá pessoal, tudo bem com vocês? José Alnunes novamente aqui em nosso canal Galera, olha só Fazendo um vídeo aqui bem diferente do que eu estou acostumado a fazer no nosso dia a dia aqui para o canal Eu estou aqui próximo ao hospital regional Aqui mais precisamente Bem perto aqui do posto de combustível Aqui da Vila Permanente Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o fechamento da rua por parte dos moradores das vilas residenciais O porquê desse fechamento? Acredito que a maioria de vocês saiba já que o governo federal tem a intenção de privatizar a Eletrobras Então olha só O movimento aqui é para que haja uma sensibilização por parte das autoridades Principalmente aí do governo federal com relação à situação das casas dos moradores aqui da Vila Permanente Como se sabe O governo tem a intenção de privatizar a Eletrobras E essa manifestação pacífica aqui é para que haja regularização das casas Porque o que se sabe é de que haverá um leilão E aí no leilão, como todos nós sabemos Fica com o bem, aquele que der o lance máximo E muita gente já fez benfeitoria aqui nessas casas da Vila Já modificou, como vocês já viram aqui nos vídeos Já modificaram o padrão da casa, a estrutura, enfim Ampliaram, muitos moradores já fizeram muitas modificações Muitas benfeitorias nas casas E obviamente não querem perder suas casas Então esse movimento Ele visa Uma regularização dos imóveis Aqui da Vila Permanente No entanto, não houve nenhuma manifestação por parte do governo federal E a comunidade aqui da Vila Permanente Por meio da associação de moradores aqui da Vila Mobilizou Toda a comunidade E aí a comunidade veio para cá A rua está interditada aqui Quase em frente ao hospital regional E estamos no aguardo de uma manifestação Ou de um sinal Por parte dos representantes da Eletronorte Ou de políticos, enfim O certo é que Esse movimento já está aqui há quatro dias E não tem intenção Não tem previsão, aliás, de quando vai parar Até que se tenha uma decisão Ou um resultado Ou uma fala aí Das autoridades Responsáveis pelo assunto, tá? Então vocês vão ficar um pouquinho mais aí Com as imagens Para que vocês vejam aí Como é que está o movimento aqui E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado por hoje para que todos possam ir para suas casas descansar, porque muita gente passou a noite toda aqui e ele volta amanhã, quarta-feira, dia 4 de agosto, a partir das 7 horas da manhã. Olha, nós estamos aqui próximo ao Hospital Regional, o pessoal já está voltando, saindo lá do movimento, nada mais justo, porque isso realmente é muito cansativo, tá? Aqui a gente viu os carros aqui de alguns moradores aqui da vila. E aí é interessante, galera, porque ninguém quer perder suas casas, né? Por mais que não sejam dos próprios moradores, mas os moradores já moram há muitos anos nas casas. E sem falar que todos pagam, né? Para usufruir os bens que tem aqui dentro, os serviços que são prestados, a limpeza, a distribuição de energia, a coleta de lixo, a segurança que tem aqui dentro. Não é nada de graça, não é nada de graça, né? Todo mundo paga. Vamos voltar. Pessoal voltando, olha, indo para casa, pessoal voltando aí para casa, para amanhã retornar cedo. Olha, mais uma vez aqui o Hospital Regional, e o movimento é próximo ao posto de combustível aqui da vila. E esse ônibus aqui de viagem, olha só, não vai passar. Provavelmente vindo de Belém, ou indo para Altamira. Vai ter que esperar o movimento se desmobilizar, tirar as barracas, ou então vai ter que dar volta ali pela vila tropical. Porque não está passando nada por aqui. E aí E aí E aí É tensa a situação, galera, tensa. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ainda tem pouca gente. Pois é, depois quando eu tava saindo foi o que eu me lembrei, dava pra ela ter vindo, né? Ficou lá sozinha. E ela queria vindo, por cima dela, porque ela gosta de vindo. Não vou demorar aqui nunca, ela ficou só lá. Amanhã tu vai trabalhar mesmo, né? É. Aí. Tchau, tchau. Tchau.